Cheguei cedo e bem cedo na nossa horta. São seis e meia da manhã. Um pouquinho mais, 20 para 7. E a primeira tarefa do dia vai ser regar a nossa horta. E a primeira tarefa do dia vai ser regar. E a primeira tarefa do dia vai ser regar. Segunda missão do dia. Colher pedido de cliente. E esse daqui são duas dúzias de cenoura e uma dúzia de repouro. E a primeira tarefa do dia vai ser regar. E a primeira tarefa do dia vai ser regar. E a primeira tarefa do dia vai ser regar. E a segunda tarefa do dia vai ser regar. E a segunda tarefa do dia vai ser regar. E a segunda tarefa do dia vai ser regar. E a segunda tarefa do dia vai ser regar. E a segunda tarefa do dia vai ser regar. a nossa roça e acolher a meia dúzia de repolho, o pedido que a gente tem e olha o tamanhinho da criança. Pegou foco câmera, grande né? Que bom! Olha esse! Maior ainda! Sigam nossas redes sociais, arroba o agronossa. Valeu, tamo junto! Antes do vídeo, até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto